Fala, afiliado! Beleza? Professor Bruno Marinho aqui falando pra mais uma aula. E nessa aula eu quero apresentar pra você a possibilidade de você aumentar as suas conversões utilizando um chat online na sua estrutura. Eu quero aqui apresentar a possibilidade de você instalar um chat, seja nos seus advertoriais, na sua página de vendas, no seu blog, enfim, na sua estrutura online. Mas antes de começar essa aula, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva-se pra não perder nenhuma novidade e já chega deixando o seu like. Eu quero aqui nessa aula te apresentar passo a passo a instalação de um chat totalmente gratuito que você pode utilizar pra poder aumentar a sua conversão. É provado que se você aumentar o relacionamento com seu futuro cliente, você venderá mais todos os dias. Então vamos lá no meu computador que eu vou te ensinar a instalar um chat online na sua estrutura pra que você possa, de fato, transformar usuários digitais em clientes reais. E aí, meu amigo, minha amiga, tá preparado pra poder instalar um chat online na sua estrutura como afiliado? Quero aqui apresentar, na minha opinião, a melhor e mais completa ferramenta de chat online de toda a web. Eu já tive a oportunidade de assinar e testar inúmeras ferramentas de chat. E a ferramenta que eu recomendo pra você instalar um chat online na sua estrutura profissional é a ferramenta do JivoChat. Pra você conhecer o JivoChat e acessar o site, basta você clicar no link na descrição desse vídeo ou nos links fixados nos comentários do vídeo. No JivoChat, você vai ter a possibilidade de, além de ter um chat online, integrar outros canais de comunicação, como, por exemplo, e-mail, WhatsApp, Facebook, Telegram, o chat da Apple. E também tem a possibilidade de você utilizar os recursos de telefonia ou callback da própria JivoChat. São recursos que você pode conversar por voz com o seu usuário, o seu futuro cliente que está acessando o seu site. É uma ferramenta que você pode utilizar tanto em aplicativo disponível, tanto pra Android, quanto pra iOS, quanto pra desktop, ou você pode acessar o painel de controle pelo navegador. Então é bem simples pra você utilizar e instalar também o JivoChat na sua estrutura. Eu também já quero aproveitar e apresentar pra você a diferença entre a versão gratuita do JivoChat, que você vai aprender a fazer o cadastro e a instalar no seu site, pra versão paga. Pra você conhecer, basta clicar aqui no menu preços no próprio site do JivoChat. Existem algumas diferenças entre a versão básica do JivoChat, que é de graça e você pode utilizar pra sempre, pra versão profissional. Inclusive, se você tem a intenção de utilizar o chat pra poder gerar relacionamento e poder gerar cada vez mais vendas no seu negócio, o valor que você vai pagar por uma licença chega a ser irrisório pelos benefícios que você vai ter. Então vamos dizer que se você que trabalha com tráfego pago e você tem condição de estar fazendo atendimento pros seus clientes, uma venda, praticamente você paga a mensalidade do JivoChat. Então eu vou te explicar aqui a diferença entre a versão básica, que você pode utilizar pra sempre, pra versão profissional. Inclusive, você pode experimentar de graça a versão profissional por 14 dias. O JivoChat, ele tem aqui uma tabela, que você pode comparar as versões, da versão básica à versão profissional. Tem aqui alguns recursos, por exemplo, vamos começar aqui com o recurso de converse com os visitantes do seu site. Então aqui você pode, lembrando, adicionar o JivoChat em vários canais, seja o WhatsApp, seja o Facebook, e-mail, todos os seus sites, a sua página de venda, o seu blog, a sua página de pré-cell, pra que você possa também monitorar todo o tráfego. Então, nesse recurso de você conversar com o seu cliente, a versão básica, você não tem limite de conversa ou sites. Você pode instalar quantos sites você desejar a versão básica e a versão gratuita. Ele é totalmente em português, você tem a possibilidade da versão mobile para celulares, o formulário de contato quando você estiver offline, se não tiver operador, se você não estiver ali na frente do JivoChat, se não estiver online, melhor assim, dizendo, tem um formulário e você pode estar capturando o lead, até mesmo esclarecendo depois as dúvidas dos seus usuários. Agora, o convite proativo, que é aquele convite que você vai ver ao longo da aula, que o JivoChat já abre a janelinha na frente do usuário, seja no mobile ou no desktop, você não vai ter na versão gratuita, é apenas para a versão profissional, que é aquele convite proativo para que a pessoa venha entrar em contato com o chat. Na versão básica, você também não tem a coleta de todas as informações do cliente, antes ou durante a conversa. Então, no caso, na versão gratuita, que é a versão básica, você não pode estar coletando os dados do cliente. Você também não pode ter a avaliação das conversas por chat, não tem a configuração de múltiplos departamentos, por exemplo, departamento de suporte técnico, departamento financeiro e etc. Você também não pode distribuir o chat baseado nas localizações dos seus visitantes, senão você não pode saber se aquele usuário é de Curitiba, aquele é de Belo Horizonte, aquele é de São Paulo, porque tem como você visualizar a cidade que os usuários estão acessando o seu site. E também você não tem acesso à API em JavaScript e Webhooks para integrar com outras plataformas. Agora, na versão profissional, você tem acesso a todos esses recursos. Porém, dá para você utilizar, você, por exemplo, que não tem condição agora de estar assinando uma versão profissional do JiboChat, tem como você utilizar os recursos gratuitos, que é, de fato, você falar com o seu cliente através do JiboChat e poder gerar uma venda. Então, você, por exemplo, pode utilizar a versão gratuita para depois pegar ali o dado do cliente no chat, como, por exemplo, o número de WhatsApp, e depois fechar a sua venda no WhatsApp. Mas fica a seu critério, fica a minha dica para você. Agora, dados sobre a produtividade do operador. Aqui na versão profissional, você tem acesso a todos os recursos que eu vou comentar. Na versão gratuita, você tem o aplicativo de smartphone, navegador e computador, chat interno para a empresa, você vai ver que legal esse recurso, dá para você criar grupos de atendentes dentro do JiboChat. As respostas gravadas para responder seus visitantes mais rapidamente são aquelas respostas pré-prontas que você não tem na versão básica, já tem na versão profissional. As informações completas sobre o seu visitante, você não tem na versão básica, a versão gratuita, e sim na versão profissional. Ali, no caso, você tem um indicador, uma ferramenta para ajudar os seus clientes a encontrar o que deseja. Tem nas duas versões. A transferência de conversa entre operadores, por exemplo, o usuário entrou no seu site. Você tem um outro operador, tem como você transferir as conversas, isso apenas na versão profissional. Como também enviar arquivos para os clientes e visualizar uma prévia que o usuário está digitando apenas na versão profissional. Tradutor simultâneo para 90 idiomas, apenas na versão profissional, enquanto na versão gratuita você tem o recurso de atalhos, login simultâneo no PC no dispositivo móvel. E já na versão profissional você tem chat com múltiplos operadores, lembretes, retorográfico e horário de trabalho do operador. E agora, os dados analíticos. Na versão profissional você tem todos esses recursos. Na versão básica, que é a versão gratuita, você tem e-mail com análise da performance diária. Você não tem o movimento de visitantes em tempo real, mas tem na versão básica o tempo de trabalho dos operadores e o chat, não tem a avaliação de serviços operadores pelos clientes, integração com o Analytics, lista de clientes com parâmetro UTM, já tem na versão profissional. Básica não. Na versão básica você tem a criação e atribuição de status do cliente e você tem o período de armazenamento de arquivos. No caso, na versão gratuita, você vai poder visualizar todos os arquivos, os dados por dois meses, enquanto na versão profissional você tem o armazenamento de arquivos ilimitado. Então, essa é a diferença da versão básica para a versão profissional. Lembrando que a licença chega a ser irrisora pelos benefícios que você vai ter, que o objetivo é você transformar aquele tráfego frio que acessa a sua estrutura em um tráfego qualificado através de um relacionamento via chat. Se você, por exemplo, for fazer um comparativo de uma licença para um operador por um ano, vai custar R$39,00 por mês. Mas se você for por um mês, apenas vai custar R$59,00. Totalmente acessível para você utilizar todos os benefícios, todos os recursos que a JivoChat tem. Então, vamos lá. Para você realizar o seu cadastro, é bem simples. Não sei se você já reparou aqui, mas a própria operadora do JivoChat já está mandando mensagem para mim para poder realizar a assinatura. Olha só, da mesma forma, nesse exemplo aqui que a Aline está entrando em contato comigo, de maneira automática, você também pode estar fazendo com os usuários que acessam os seus advertoriais, acessam a sua paz de vendas, acessam a sua paz de pressão. Assim, você pode gerar um relacionamento e, de fato, realizar a venda, aumentar a conversão do seu negócio. Então, eu vou clicar aqui em começar agora, vou inserir um e-mail aqui para a gente poder realizar o cadastro. Você vai ser redirecionado aqui a uma página de cadastro, você vai inserir o seu e-mail e sua senha e clicar em continuar ou você pode se cadastrar com uma conta Google. Vou colocar aqui uma senha nessa conta exemplo e vou clicar aqui em continuar. Vou personalizar agora o ItGET do meu chat, por exemplo, o nome, vou colocar aqui o nome Bruno Marinho, por exemplo. Posso estar personalizando o departamento do meu chat, caso você tenha vários departamentos, por exemplo, a sua empresa tem um departamento financeiro, departamento de suporte ao cliente, você pode estar personalizando isso. Então, posso selecionar uma cor do ItGET, que vai ficar na lateral, colocar aqui azul, olha só que legal. Clicar aqui em continuar, eu posso configurar a mensagem proativa que vai abrir automaticamente quando o meu usuário acessar o site, por exemplo, oferecer ajuda, dar boas-vindas, falar sobre descontos, ou eu posso estar personalizando. Olha só que legal. Vou colocar aqui oferecer ajuda. Vou clicar aqui em continuar. Aqui eu vou inserir o endereço do meu site. Vamos inserir aqui o meu site. Posso inserir um telefone. E o país da minha empresa, o Brasil. Vou clicar aqui em continuar. Aqui tem a possibilidade de você utilizar o aplicativo da GivoChat, ou no Pramec, Windows, Android ou iOS. Vou clicar aqui em continuar. E aqui tem o código do GivoChat que eu vou instalar no meu site. Tem aqui as possibilidades. Eu posso estar lá no WordPress, no Wix, no Jumpla, Drupal, Magento e outras plataformas. Eu vou copiar aqui e vou ensinar para vocês a instalar no WordPress. Vou clicar aqui em começar e trabalhar. Prontinho, o nosso cadastro já está concluído. E nós estamos aqui no painel de controle do GivoChat. O próximo passo é confirmar o nosso e-mail para poder utilizar todos os recursos da ferramenta. Eu vou clicar aqui em confirme seu e-mail de login. Vou receber aqui o código para poder verificar. Vou copiar aqui meu código de verificação. Ok, prontinho. Já verifiquei o e-mail. A minha conta já foi ativada. Agora que você já ativou o seu GivoChat, eu vou apresentar cada um dos recursos para que você possa usufruir ao máximo do GivoChat para o seu negócio. Aqui o GivoChat é dividido em algumas abas na lateral. Quando eu passo o mouse aqui, você pode visualizar que tem aqui central de atendimento, CRM, equipe, telefone, visitantes, estatísticas, versão Pro, configurações e a possibilidade aqui de você deixar o chat ausente ou online. Vamos começar aqui pela central de atendimento. Aqui na primeira aba, central de atendimento, ele é dividido em três seções. A seção entrada, que você poderá visualizar todas as solicitações recebidas de clientes. Então vai aparecer aqui nessa seção. As conversas, que é uma seção aqui específica das mensagens que você aceitou gerar relacionamento com seus clientes. E todos que você poderá visualizar todas as mensagens que os seus usuários enviaram para você através do GivoChat. Então aqui na central de atendimento, você tem essas três abas que vão facilitar você atender o seu cliente que navega na sua estrutura. Pode ser sua página de vendas, sua advertorial, seu blog e etc. Abaixo tem um recurso chamado CRM. Aqui nessa seção de CRM, você vai poder organizar todos os seus contatos. Além do mais, você pode criar algumas tarefas que vão te ajudar a obter uma maior eficiência e uma produtividade no atendimento dos seus clientes. Nessa seção aqui, ela é dividida em três abas. A aba de tarefas, clientes e deals. Na aba de tarefas, você vai poder visualizar todas as tarefas que estão pendentes. Seja por um usuário da equipe que criou uma tarefa ou seja por você. E também aqui na seção de clientes, você vai poder visualizar todos os clientes que entraram em contato através do seu GivoChat. Inclusive, você pode adicionar um novo cliente, adicionando aqui o seu nome, número de telefone, e-mail, canal e também alguns detalhes sobre o cliente. Fazer o download também de todos esses clientes através de uma planilha. Você pode aplicar filtros específicos caso você queira filtrar essa base de clientes. Então, por exemplo, a Erika Heloísa dos Santos está aqui. Ela entrou em contato no meu site. Eu posso simplesmente, através desse recurso CRM, adicionar algumas etiquetas. Por exemplo, não é cliente. Ou então, contatar posteriormente. Ou com uma tarefa concluída. Eu posso bloquear ou criar uma tarefa específica. Por exemplo, eu vou criar uma tarefa daqui a 10 minutos e vai exibir uma notificação aqui no meu browser. Por exemplo, eu tenho que contatar esse cliente para falar do produto X. Então, você pode estar criando tarefas que vão ficar aqui na aba de tarefas. Eu posso simplesmente adicionar uma tag, por exemplo, prospecto. Então, eu vou salvar essa tag. Ela fica aqui como prospecto. Eu posso filtrar, por exemplo, todos os prospectos para poder depois entrar em contato. Ou eu posso bloquear esse cliente aqui, adicionar uma lista negra. E ele não vai poder mais entrar em contato com a sessão de chat ali no meu site. Então, aqui você tem todos os dados do cliente. Além dessas tags inteligentes que você vai poder organizar. E você pode também delegar aqui a um operador responsável. Como essa conta demo está aqui apenas o meu nome, mas eu poderia estar delegando para um outro operador. E aqui tem os dados do cliente, por exemplo, o e-mail, o telefone e a fonte. Como eu instalei aqui no site para poder receber alguns chats, para ter pelo menos uns dados para que você possa visualizar. Mas eu vou te ensinar a instalar a tag do JivoChat no seu site em WordPress ao longo dessa aula. Então, vamos lá para o próximo recurso, que é o recurso de equipe. Adoro esse recurso, principalmente se você trabalha com uma equipe de vendas, uma equipe que trabalha junto com o JivoChat. Nesse recurso de equipe, você tem alguns grupos específicos que você pode estar entrando em contato com as pessoas da sua equipe. Funciona como se fosse um grupo de WhatsApp. Então, eu tenho aqui dois grupos que a própria JivoChat cria, que é o grupo de trabalho, o grupo de lazer. Então, eu posso estar aqui se comunicando com as pessoas da minha equipe. Então, é bem legal esse recurso para você que vai trabalhar com uma ou com duas, que já tem uma equipe de vendas para atuar no JivoChat. O próximo recurso aqui é o recurso de telefone. Um recurso bem interessante, tá? Dentro do JivoChat você tem a possibilidade de estar assinando um número VoIP, um número digital, e você pode estar entrando em contato. Um recurso bem interessante para você que vai trabalhar com uma central de atendimento, ou você que vai fazer ligações. Inclusive, se você pretende usar esse recurso, você pode fazer uma chamada de teste para que você possa conhecer um pouquinho mais da qualidade desse serviço telefônico da JivoChat. E caso tenha o interesse de fazer a assinatura de um número, é só clicar aqui em Mais Detalhes, que você tenha a possibilidade de comprar um novo número, ou conectar um número existente, ou conectar o seu próprio número via SIP. Então, fica aqui ao seu critério. Inclusive, se você queira comprar um novo número, é só clicar aqui em Comprar um novo número, que você tenha a possibilidade de comprar números de 50 países. Um recurso bem interessante para você que pretende montar uma central de atendimento e também ter a possibilidade de atender os seus clientes por voz. O próximo recurso é o recurso Visitantes. Nesse recurso Visitantes, você vai poder visualizar todos os visitantes que estão acessando o seu canal que está instalado o JivoChat. Como eu instalei aqui apenas como exemplo no meu blog, está aqui o Market com o Bruno Marinho selecionado. Tem duas pessoas, uma de Curitiba e uma de Belo Horizonte, que estão acessando esses artigos específicos. Tem aqui, inclusive, a quantidade de visitas que essa pessoa fez no meu artigo, no caso, uma visita só. A quantidade de conversa, então ela não entrou em contato. A quantidade de páginas visualizadas. Um para uma visita. O status. Teve o convite aqui do chat, a pessoa me teve o interesse. E a origem da visita, no caso, veio através do Google. Eu posso iniciar uma conversa. Clicando aqui em iniciar a conversa, eu posso chamar o usuário para poder fazer um atendimento. E aqui tem as informações. Eu posso colocar aqui o operador responsável, adicionar algumas tags, transferir a conversa, bloquear o caso desse cliente, criar uma tarefa, como o caso dos recursos que eu apresentei ali na sessão de CRM. Então, essa aqui é uma sessão bem útil, porque você pode estar monitorando todo o tráfego de visitas do seu site. Está bem legal esse recurso. O próximo recurso é o recurso de estatísticas. Lembrando que todos esses dados que estão visualizando são dados reais. Eu já instalei no meu site só para poder obter esses dados, para que você possa conhecer. Mas eu vou te ensinar passo a passo a instalar no site WordPress o GivoChat. Já daqui a pouco, vou pausar a aula, vou desativar o GivoChat no meu site e vou instalar do zero para que você possa aprender. Vamos lá. O próximo recurso é o recurso de estatísticas. Aqui você vai ter uma central de estatísticas. Aqui você vai poder ver as estatísticas de todas as conversas, atividades, convites, as avaliações, o horário de trabalho dos operadores, telefonia, callback e o relatório geral. Então aqui você tem tudo o que está acontecendo em forma de relatório do GivoChat. Então aqui você pode ter um controle de toda a sua operação. Então esse é o recurso de estatística. E aí o recurso tem aqui, no caso, uma coroazinha que é a versão Pro. Aqui você tem a possibilidade de estar realizando a sua assinatura. Vale a pena você que pretende gerar relacionamento com seus clientes. É muito mais fácil você transformar o usuário digitais em clientes reais. Aquele usuário que ainda está frio, ainda não está aquecido, então você pode aproveitar o chat para vender para ele. E o último recurso que é as configurações. Aqui você tem a possibilidade de visualizar todos os seus canais na aba canal. Inclusive adicionar novos canais. Então eu posso estar adicionando, por exemplo, um chat para o site, conectando a minha página do Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp e etc. E até mesmo respondendo e-mails através do GivoChat. Então tem várias opções aqui para você integrar todos os seus canais de comunicação e fazer um atendimento por completo através do GivoChat. O próximo recurso aqui é a equipe. Você pode adicionar um colega para poder trabalhar junto com você no GivoChat. Lembrando que você paga licença por operador. As integrações. Tem aqui vários softwares que você pode estar integrando desde o meio do chip ao RD Station. Aqui a opção de créditos. Nas suas ligações para você comprar crédito para o seu serviço VoIP. Os ajustes do CRM. Então você pode estar aqui ajustando as etiquetas, os status, para você poder construir literalmente um funil de vendas. E os próximos recursos aqui são relacionados ao seu perfil. Os ajustes. As configurações do seu perfil que você pode estar alterando. Agora que você já conheceu em uma visão geral os principais recursos do GivoChat, eu quero te apresentar a instalação do GivoChat através de um site WordPress. Eu já tinha instalado o GivoChat no meu site apenas para poder ter alguns dados aqui para apresentar nessa aula. Mas eu já fiz a desinstalação e eu vou instalar a partir do zero com você. Para você instalar é bem simples. Basta você estar aqui na seção de configuração, canais e clicar na configuração do seu canal específico. E nós vamos clicar aqui na aba instalação. Aqui nessa aba instalação que você vai ter um código. É esse código que você vai inserir na sua estrutura. Seja uma estrutura em HTML, PHP ou em plataformas como WordPress, Wix, Magento, entre outras. Lembrando que a GivoChat tem tutoriais específicos para cada plataforma. Nessa aula eu vou apresentar o tutorial em WordPress porque eu sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui no canal no YouTube tem sites em WordPress. Então eu vou copiar aqui o código para a gente poder instalar no WordPress. Eu estou aqui no painel de controle do meu blog. Eu quero aproveitar e indicar um plugin bem simples para você instalar o GivoChat e também instalar outros scripts. Apesar que existe o plugin oficial da GivoChat. Mas eu recomendo esse procedimento que você vai aprender a partir de agora. Vou clicar aqui em plugins, adicionar novo. E vou fazer uma pesquisa pelo plugin chamado Script Inserter. Que eu vou inserir um script através desse plugin. Script Inserter. Está aqui o plugin. Esse primeiro. Head and folder Script Inserter. Vou clicar aqui em instalar. Está instalando. Ok. E vou ativar o plugin. Por que eu vou utilizar esse plugin e não vou utilizar o próprio plugin da GivoChat? Porque nesse plugin eu posso inserir outros scripts. Por exemplo, o pixel do Facebook. Ou uma tag do Google Ads. Ou outras tags específicas. Então eu vou clicar aqui em configurações. Script Inserter. E vou colar o código do GivoChat. Está aqui. Vou copiar novamente. E vou inserir o cabeçalho do site. Eu posso ir aqui no footer, no caso no rodapé. Fica aqui ao seu critério. Vou clicar aqui em salvar. Prontinho. Já está salvo aqui o script. Agora eu vou acessar o site. Clicar aqui em visitar o site. Vamos verificar na prática como ficou o nosso chat. Está aqui o chat. Olha só que legal. Fale conosco. Nós estamos online. E tem aqui a logo do GivoChat. Olha só que interessante. Ele fica aqui agora em todo o meu site. Qualquer artigo que eu entre. Está aqui o chat. Inclusive, eu vou filmar aqui o meu celular. Para que você possa verificar como ele fica também. Esse WITGAT de chat na versão mobile. Fantástico, né? E você pode estar configurando as cores do seu WITGAT de chat. Você pode estar configurando essa cor, a personalização. Por exemplo, os botões aqui. É bem simples. Vamos acessar aqui o GivoChat. Eu vou aqui na aba de configurações. Vou aqui em configurações. Repare que já tem aqui uma estatística. Vou clicar aqui em configuração. Design. Aqui eu posso estar configurando as cores. Eu posso selecionar o estilo da cor da janela do chat. Seja em gradiente. Fica com esse efeito. Posso escolher aqui a cor. Ou posso escolher uma cor sólida. Olha só que interessante. Posso selecionar também a cor das mensagens dos visitantes. Que está com um padrão azul. Posso colocar aqui uma cor mais escura. Ou um verde. Posso alterar também a cor da fonte. Para automático. Claro ou escuro. O estilo do cabeçalho. Que é essa imagem de fundo. São algumas imagens pré-definidas pelo próprio sistema. Estou mudando aqui. Automaticamente que a janela na lateral direita já está alterando o fundo. Posso também configurar a posição. Por exemplo, está aqui colado no site à direita. Eu posso colocar, por exemplo, no centro. Ou à esquerda. Ou à esquerda na lateral. Olha só como ficou. Ou à esquerda no meio. Posso estar configurando aqui a posição da janela de chat. Alterar a fonte e o tamanho. Olha só. Coloquei a fonte 16 pixels. Colocar a fonte Helvetica. O tipo da fonte. Posso pôr aqui, por exemplo, em negrito. Os textos. Por exemplo, fale conosco. Nós estamos online. Posso colocar aqui. Está com dúvidas. Fale conosco. O texto do aplicativo quando fica offline. Envie-nos uma mensagem. E o texto do formulário. Caso não tenha operadores online. E a versão mobile. Também eu posso estar configurando. Aqui caso eu queira utilizar a esquerda, a direita, a posição. Ou pôr uma cor específica apenas para dispositivos móveis. Vou clicar aqui em salvar. Prontinho. Já alterei aqui a cor da minha janelinha de chat. Repare que tem aqui uma cor no botão. Que é o botão de callback. Que o usuário pode entrar em contato por voz pelo chat. Olha só que fantástico esse recurso. E você também pode estar alterando aqui as cores do callback. Posso colocar aqui rosa, vermelho, laranja. Bem simples para você fazer a personalização da janela do seu chat. Inclusive, aqui nas preferências. Na configuração do canal. Você tem algumas opções interessantes para você trabalhar aqui. Por exemplo. Aqui você pode esconder o Itget do chat. Quando não há operadores online. Por exemplo. Se você não tiver online. No aplicativo do JivoChat. No seu celular. Até mesmo aqui no navegador. Ou no aplicativo do desktop. Quando o usuário acessa. Você pode esconder. É só clicar aqui em ativar. Essa opção também é interessante. Que é observação na digitação. Que funciona bem semelhante. Quando você vai receber uma mensagem de um usuário no WhatsApp. Que aparece que ele está digitando. Aqui também tem como você ativar essa opção. A próxima opção é rejeitar mensagem de proxys anônimos. É recomendado você deixar ativo. Para você não receber usuários. Mandando mensagem de spam no seu chat. O recurso também de avaliação da qualidade do serviço. Você pode deixar como ativado. Uma vez que você deixa como ativado. Você tem a opção dos usuários. Avaliarem o serviço. Do seu atendimento do chat. E também esconder o logo do Givochat. Você tem a opção aqui. De esconder a logomarca do Givochat. Vou atualizar aqui. Olha só. Não aparece aqui a logo do Givochat. Se eu colocar aqui na opção. E desativado. Vai aparecer aqui a logomarca do Givochat. Fica ao seu critério. Lembrando que alguns desses recursos. Que eu estou comentando aqui. Como por exemplo. Esconder a logomarca do Givochat. São recursos que estão disponíveis na versão paga. Mas por exemplo. Você que está testando aí por 14 dias. Como eu estou testando aqui. Nessa conta. Você tem essa possibilidade. Vamos lá para outros recursos. Interessantes também. Aqui no Givochat. É as atividades automáticas. O que são essas atividades automáticas? Nessa página. Você pode criar ação. Que serão executadas. Em certas condições específicas. Por exemplo. Você pode mudar convites automáticos. Para diálogos. Ou mensagem de espera. Por exemplo aqui. Convite de ativo para o diálogo. Então automaticamente. Quando um usuário acessa o site. Depois de 10 segundos. Ou de 20 segundos de carregamento do site. Ou tempo após o fechamento da janela de 300 segundos. Ou tempo desde o último convite. Depois de 60 segundos. Eu posso mandar uma mensagem de Olá. Como posso te ajudar. Então um exemplo na prática. Dessas atividades automáticas. Que vale a pena. Você usar a sua criatividade. Para poder implementar. E incentivar. Os usuários. A entrar em contato com você. No chat. Então eu vou abrir. Por exemplo. Uma janela anônima aqui. Vou acessar o meu site. Está configurado. Depois de 10 segundos. Que o usuário está no site. A janela vai abrir. Olá. Como posso te ajudar. Olha só que interessante. Esse recurso. E aqui tem os botões. Pré definidos. Como por exemplo. Um Olá. Ou preciso de ajuda. Então quando eu clico em Olá. Automaticamente. Já toca o meu Givo Chat. E eu posso estar aqui. Inserindo um nome. Um telefone. Um e-mail. Então eu vou acessar aqui. No meu Givo Chat. Já está tocando aqui. E eu vou clicar aqui. Na central de atendimento. Está aqui. O meu nome. Como operador. E Maringá 7. É porque eu estou localizado em Maringá. Então já teve 7 usuários. No caso. Acessando o meu blog. Da minha localidade. Tem um Olá. Que eu mandei automaticamente. Agora eu vou me identificar aqui. Por exemplo. Vou colocar. Um adverbão. Por exemplo. Pedro. Um telefone. E um e-mail. Colocar aqui um e-mail. Pedro. Arroba. Desenvolve.ti.com.br. Só como exemplo. E vou clicar aqui em enviar. Do fato do usuário ter preenchido esses dados. Automaticamente. Ele já está identificado no Givo Chat. Então eu posso aceitar a conversa. E eu posso estar entrando em chat. Aqui com o usuário. Oi. Tudo bem? Como posso? Deixa eu ajudar. Então automaticamente aqui o Pedro. Vai receber a mensagem do Bruno. No caso sou eu como operador. Oi. Tudo bem? Como posso te ajudar? Então eu posso agora. Aqui no Givo Chat. Classificar. Esse contato. Como por exemplo. O atendimento concluído. Ou como no meu cliente. Ou como posso contatar posteriormente. Eu posso estar. Adicionando. Essas tags aqui. Lá na configurações. Do nosso CRM. Então eu posso colocar. Algumas tags. Específicas. Para poder construir. O meu funil de vendas. O meu processo de conversão. E aqui tem os recursos. Que eu comentei anteriormente. Como por exemplo. Você pode selecionar um operador. Responsável por essa conversa. Ou transferir a conversa. Ou criar uma tarefa. Por exemplo. Se esse usuário. Está aqui. Como exemplo. O Pedro. Saí. Do navegador. Ele saiu do site. Eu consigo. Entrar em contato com ele. Por e-mail. Por quê? Porque ele colocou o e-mail dele aqui. Então eu só clico aqui na aba. E-mail. E posso estar. Escrevendo aqui o e-mail. Para poder. Solucionar a necessidade. Que esse contato tem. Sobre um produto. Sobre um serviço. Que eu estou vendendo. Então além. De você. Poder conversar. Com o chat. Mesmo que o cliente saia. Do site. Feche o navegador. Você continua a conversa. Por e-mail. Olha só. Que fantástico. Que você tem aqui. E você pode estar. Criando tarefas. Por exemplo. O cliente saiu. Posso. Amanhã. Ou daqui o dia. Fazer uma tarefa específica. Eu tenho que entrar em contato. Por telefone. Com esse cliente. Então você vai. Construindo. Do seu processo. De vendas. Aqui com o GivoChat. Então essa que é a grande vantagem. Você continua a conversa. Além do chat. Por e-mail. Tem a possibilidade. De SMS. Mas você tem que comprar. O número de telefone. Dentro da ferramenta. Então dá para você trabalhar bem. Com o chat. E com o e-mail. E até mesmo. Se você quiser. Trabalhar. Com o Telefonia. Trabalhar com o SMS. E criando através. Do GivoChat. Uma poderosa. Central. De atendimento. E uma central. De vendas. Prontinho. Praticamente. Você já conhece. Todos os principais. Recursos do GivoChat. O meu objetivo. Nessa aula. Foi te apresentar. Todos os principais. Recursos do GivoChat. Para que você possa. Usar. Essa ferramenta. Na sua estrutura. Como afiliado. O foco do GivoChat. Está em você. Gerar. Mais relacionamento. Com a sua audiência. É transformar. Usuários digitais. Em clientes reais. Esse tipo de estratégia. É indicado. Para você. Afiliado. Iniciante. Ou para você. Que tem um baixo investimento. Em suas campanhas. Através do GivoChat. Você poderá monitorar. O seu tráfego. E convidar. Aqueles usuários. Que estão acessando. A sua página de venda. A sua página de pré-cell. Os seus advertoriais. Ou o seu blog. Para um relacionamento. O seu foco. Está em capturar. Contatos. Para que você possa. Fechar. Um a um. Uma venda. Então. Use e abuse. Dessa ferramenta. Você pode. Lembrando. Utilizar. O GivoChat. Na versão gratuita. E convidar. Esses usuários. Que estão acessando. Ali a sua estrutura. Digital. Para uma conversa. Mais privada. No WhatsApp. Onde você. Vai ter o contato. Desse cliente. E que possa. Fechar. Não só uma venda. Mas várias. Outras vendas. Então. Use e abuse. Dessa ferramenta. Lembre-se. O relacionamento. É. O segredo. Do sucesso. Para você. Vender todos os dias. Como apelhado. Principalmente. Você que está iniciando. Nesse mercado. E aí. Gostou dessa dica? Gostou do GivoChat? Eu converso para você. Que eu já utilizo o GivoChat. Nos meus negócios. Há mais de 5 anos. E o GivoChat. Tem potencializado. Os meus resultados. Quando o assunto é. Relacionamento. Com os meus clientes. Você pode. Abordar os usuários. De tais. Que estão ali. Acessando a sua página. Precel. Sua página de vendas. Seu blog. Advertorial. Entrar em contato. Gerar um relacionamento. E fechar vendas. Então aproveite. O GivoChat. E venda todos os dias. Como afiliado. Afinal. A sua missão. É transformar todo o usuário. Digital. Que frequenta a sua estrutura. Seja um blog. Uma página de vendas. Uma página de pré-cell. Uma advertorial. Em um cliente real. E nada melhor. Que gerar relacionamento. Porque lembre-se. Relacionamento. É vendas. E já que chegamos ao final da aula. Eu quero aproveitar. E fazer um super convite. Para você. Um convite. Para você conhecer. Um material totalmente gratuito. Para você que pretende. Se tornar. Um afiliado. Profissional. Para isso. Basta acessar o endereço. Eu quero ser um afiliado. Ponto com. Ponto BR. Meu amigo. Minha amiga. Não se trata de nenhum curso. Que eu vou vender para você. Não se trata de lançamento. E sim de um material. De extrema qualidade. E totalmente gratuito. Para você que quer atuar profissionalmente. Nesse mercado. Então entra aí logo. Eu quero ser um afiliado. Ponto com. Ponto BR. Para você assistir. Todas as videoaulas. E de fato. Ganhar dinheiro. Todos os dias. Como afiliado. E a gente se vê. Nas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho